Novinha safadinha, prepara que tá na hora Jogar a bucetinha na pontinha da piroca No baile de favela, ela tá sem vergonha E com o DJ do baile, gosta de fumar maconha Bebe, fuma e transa, fuma, fode e puxa a lança Bebe, fuma e transa, fuma, fode e puxa a lança Bebe, fuma e transa, fuma, fode e puxa a lança Bebe, fuma e transa, fuma, fode e puxa a lança Novinha safadinha, prepara que tá na hora Jogar a danadinha na pontinha sua gostosa No baile de favela, ela tá sem vergonha E com o DJ do baile, quer fumar marihuana Bebe, fuma e dança, fuma e joga e se balança Bebe, fuma e dança, fuma, joga e se balança Bebe, fuma e dança, fuma, dança e se balança